Para jogar, Paulinho carrega, pode até bater do gol com a direita, limpou, se infiltrou, chutou, GOOOOOOOL do Vasco! Do Vasco, que é para quem acredita, Paulinho, saiu o primeiro gol dele, na última rodada para desafogar São Januário, e o bacalhau torcedor para os Maltino em todo o Brasil.